Alô galerinha, aqui é o Leo SPGN fazendo mais uma coisa pra vocês, tá com o tempo sumido Mas vou te falar o que tá acontecendo A Praga do Corinthians ganhou de novo! Como pode isso, mano? Brincadeira, mano! Ganhou de novo, tá porra! Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente É macumba! É sim! Porque não é possível que ganhou de novo Como pode aquele time independente, mano? Ô louco, não fez porra nenhuma, mano! Aquela porca do time ganhou de quê? 7 a 2, o que que eles ganharam? 7 a 2! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! É porque o Corinthians é bom, João! Brincadeira! Vem aqui então, vamos falar pra todo mundo o que? Por que o Corinthians é bom? O Corinthians é bom porque o Corinthians é o melhor alenco do momento Tá com o time perfeito! Como tá perfeito? Defesa, zaga, meio de campo Ah é? Por que será? Reserva! Por que será que tá acontecendo isso? Porque o cara tá jogando bem, o cara tá treinando Ó, vou falar uma coisa pra você, mano Eu tô com fome, João! Brincadeira, não é pra falar alguém não, mano Brincadeira, tá com fome, João! Se eu fosse falar pra você Esse corinitiano, além de ser molho de fome Então, ele é tudo pena de chão, mano O Corinthians é bom, mano! Que bom o carete! Mas tem dois caras que vão pra Copa e jogam no Corinthians, mano! E o São Paulo tem aqui? Não me interessa! O São Paulo é ruim, mano! É, porque tem uma bosta, porque ele não tá numa boa fase! Mas ainda, o técnico tá ajudando ainda, tá arrumando time O São Paulo tá ruim, mano! E agora? Eu tô falando pra todo mundo aqui O São Paulo tá todo mundo aí, ó O São Paulo tá muito ruim! Vem, mas vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, direitinho aqui, ó! O São Paulo tá ruim, mano! Vem, cadê? Não, meu Deus do céu! Tá cheio no espirminho aqui, mas tudo bem, a gente não liga! Por quê? Porque o São Paulo tá ruim, não tá jogando nada, mano! Mas, eu vou falar uma coisa, isso aí é uma praga, esse Corinthians, mano! Por que é uma praga? Porque você é o dele de Corinthians, mano! Contenta que pro São Paulo não ganha título! Eu vou até o gol, né, o Corinthians, mano! Eu não gosto de Corinthians! Eu também gosto de São Paulo, mano! Porque o Corinthians ganha é o que é Macumba! Não é, não, mano! Não é! Eu sou um camiseta, eu sou um camiseta! Não é, não, mano! Eu gosto de Macumbeta! O Corinthians não é, mano! Eu tenho certeza que o jogador já tá tomando aquele dispensão, pra tomar o quê? De novo tá falando isso aí, mano! Lógico, mano! Não existe isso, mano! Não existe isso, mano! O time ganha toda hora, o time ganha toda hora, mano! Mas ganha porque tá bom o time! Ó, eu vou falar uma coisa, tá encaixado! Tá, tá, tá! Não tá ganhando, não sabe quem tá ganhando, mano? Fala a verdade, é uma rafa, mano! É, é banderinha! É juiz, só ajudando o Corinthians, só pra ganhar o título! Mas é campeão paulista, mano! Ó, você tá louco, você tá louquinho pra chegar próximo do São Paulo pra ser campeão! Não vai conseguir! Pra quê, mano? Não vai chegar! Não vai chegar, mano! Não vai chegar, velho! Você tá louquinho pra encostar com o São Paulo! Não tão, mano! Ah, então vai pra lá, vai passar daqui! Os Corinthians, vai daqui! Vai daqui! Meu Deus do céu, esses Corinthians é uma porcaria lixo, mano! Ó o que o que eu falo, mano! Não dá certo, não, mano! Pô, mano! Eu tô revoltado do que se tinha! Eu vou falar bom ratinho! É uma rafa dos infernos! É uma rafa dos infernos, mano! Tá bem? Ó, o que que é o Deus do céu? Esse cara aqui é me enche o saco, mano! Mas nós somos, nós somos corintianos, nós somos... Mas nós somos amigos, mano! Não, não, vamos chegar aqui, eu tô chegando aqui então! Então fala um oi pra galerinha aí! Oi! O corrente vai ganhar tudo esse ano! Ah, tá bom! E o São Paulo não vai ganhar nada! Tá certo! Não goleou ainda! É esse lixo! Então vai, vai embora! Então foi isso aí, galerinha! Então, meu amigo aqui, o André, falou essas babaridades aí! Mas eu falo pra vocês, é uma merda! Tchau, fui! Tchau, tchau!